Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre produtos baratos que nunca me falham, já fizemos a versão dos produtos de luxo que nunca me falham, de todas as categorias e hoje vamos falar dos produtos baratos que nunca me falham, vocês pareceram ter gostado do vídeo sobre os produtos de luxo em categorias que nunca me falham, portanto eu decidi fazer a mesma coisa para produtos baratos e dei para mim a ter ainda mais baratos do que caros, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Em skincare, temos que falar de skincare coreano no geral, eu não sei quanto vocês, eu adoro skincare coreano, acho que mais ainda do que skincare eficaz caro, eu adoro skincare eficaz coreano barato, a cena do skincare coreano é que é quase sempre em conta, anda sempre ali na marca dos 10, 15 euros que para mim eu considero em conta, principalmente para skincare que é tão bom, que são as melhores tecnologias, são as melhores investigações, as melhores fórmulas e as melhores tecnologias são as coreanas e portanto eu sinto sempre que estou a utilizar. Em termos de eficácia e de texturas, as coisas mais luxuosas e depois são coisas super em conta, claro, no geral há um padrão com skincare coreano, os packagings nunca são lá a grande coisa, mas sinceramente I don't care, I care é a eficácia em si. Decidi pôr aqui 3 marcas nas quais eu confio muito, porque isto obviamente sabemos que é categoria, mas há muita coisa de skincare coreana que eu adoro e recomendo, eu vou refazer o meu vídeo que fiz de K-Beauty Favorites que fiz o ano passado, para já, vou deixar aqui o vídeo com os meus favoritos de produtos coreanos no geral, que fiz o ano passado, mas espero ainda este mês de junho ou julho, dependendo de como é que eu recupero da operação, espero fazer um atualizado, porque estou sempre a experimentar coisas coreanas novas e acho que faz sentido pôr tudo num vídeo. Aqui nesta categoria decidi pôr 3 marcas que eu adoro e que falo consistentemente aqui no canal. A primeira é a que eu descobri mais recentemente, que é esta marca que é a Torriden, que eu tenho estado a utilizar estes 3 produtos, aliás, começou tudo com o serum, que já estava quase no fim, como vocês conseguem ver, depois passei para o creme e ultimamente tenho utilizado também muito o protetor solar, são todos da mesma linha, mas no geral a marca é muito, muito boa. Esta marca Torriden, esta linha especificamente, esta azul, é uma linha de ácido hialurónico que eu vi que estava a virar algo no Japão quando lá estive em dezembro e desde então tenho estado a experimentar e tenho estado a adorar tudo. Amo esta marca, as texturas são muito ligeiras, as fórmulas são ótimas, é uma daquelas marcas que eu aconselho vivamente, já ele lendo com isto na cara. Outra marca que eu aconselho vivamente é a COSRX. Neste momento eu só tenho um produto em uso desta marca, que é aquela essência de baba de garocola, que eu já falei aqui mil vezes, mas eu já experimentei imensa coisa da COSRX, que eu adoro e que já recomendei aqui no canal. A vitamina C deles, 23%, deve ter sido a que eu mais gostei até hoje de utilizar, por muito que eu tento utilizar outras e que me tento apaixonar mais, a da COSRX continua a ser a minha favorita. O cleanser deles, o Low Morning pH Cleanser, também é fantástico. Já experimentei muito mais produtos da COSRX e agora nem me estou a lembrar, só me estou a lembrar destes especificamente. A marca ficou muito famosa, sinto eu, por causa desta baba de caracol. Eles agora também têm o creme de olhos de baba de caracol, da mesma linha, que eu estou mortinha para experimentar. Também tem o creme de rosto, que uma grande amiga minha já usou e gosta imenso. Portanto, olhem, COSRX é outra marca que eu confio imenso, já experimentei imensas coisas e no geral adoro. E outra marca que também já usei várias coisas e que adoro é a IONIQ. Neste momento só estou a utilizar o protetor solar deles, mas vocês já viram aqui certamente se vêem algum vídeo aqui no canal, ou principalmente se vêem favoritos do ano. Eu falo há anos, consistentemente, do IONIQ, o gel creme de centelha asiática, que ainda vem uma linha deste. O desmaquilhante desta linha é o meu favorito de todo o sempre. Também vou falar aqui de outros desmaquilhantes que eu gosto muito, mas o da IONIQ continua a ser o meu favorito. Tanto o óleo desmaquilhante como o hidratante desta linha, mas eu também já experimentei da linha de propolis da IONIQ e também gostei muito. E no geral é outra marca que eu aconselho vivamente com fio a 100% e que já experimentei N coisas que adoro. Portanto, claro que o skincare coreano aqui é uma categoria muito, muito grande e aconselho ir e ver um vídeo específico de skincare coreano, porque eu lá falo de todas as categorias, de todos os externos, de todos os produtos. Mas eu queria dar aqui o meu top 3 marcas do momento, IONIQ, COSRX e TORRIDEM. Depois, ainda no tema coreano e barato e skincare, temos que falar de outra categoria completamente diferente de skincare coreano, que eu também confio sempre que nunca me falham. Então, não vou dar uma marca especificamente, mas vou dar categoria, que é SPFs coreanos. Os protetores celulares coreanos são os melhores do mundo e isto não sou eu a dizer. Isto é toda a gente que é experta a dizer e eu só estou a dizer o que eu vejo que toda a gente diz. Não há fórmulas como as fórmulas coreanas. São as fórmulas mais finas, mais confortáveis, mais hidratantes, mais transparentes, que mais se adaptam a todos os tons de pele, que menos white cast têm e que na verdade têm os melhores ingredientes para a pele sem pesarem. É tipo, overall, são as melhores texturas, quero que vocês tenham pele seca, oleosa, mista, madura, jovem, doesn't matter. Aqui é unânime. Vocês vão ter um pouco de tudo, desde texturas aquosas, texturas em gel, texturas mais ricas, mais bálsamo, em stick, em pó, em spray, tudo e mais alguma coisa. Eu já falei mil vezes de SPFs coreanos. Também tenho um vídeo só com SPFs coreanos que eu posso deixar aqui, embora lá está. No vídeo que eu vou fazer, em breve, com os meus K-Beauty Favorites atualizado, eu lá vou ter tudo atualizado, porque obviamente eu estou sempre a experimentar coisas e tenho aqui coisas novas. Mas posso-vos dar o meu top de momento que eu tenho que estar a utilizar. Este, que falei na categoria anterior, o da Iunique, o Centelha, Calming Daily Sunscreen, fantástico. Este que foi, eu acho que tudo começou para mim com este, com o da Beauty of Josson, o Relief Sun Rise and Probiotics. Este já está mesmo a acabar. O TikTok anda doido comigo, está, sei lá, há dois anos e eu o adoro. O da Purito, na verdade, agora pense bem, este aqui, antes de ser reformulado, era o meu favorito na pandemia e depois saiu do mercado e reformularam, continua fantástico. Este aqui é da Torridene, não, esta é outra marca, é Numbuzin. Tem uma textura muito parecida, lá está, ao da Torridene, que foi parar ao chão. Assim, uma textura tipo gel, água, que eu também adoro. Fantásticos, papel misto oleosa. Este e o que está no chão. Pronto, este e este são assim os mais fininhos e os mais parecidos. Este aqui também é um SPF fantástico, da linha Torridene. Tenho também este, o Madagascar Centelha, da Skin 1004, que também é ótimo. E em stick, tenho utilizado muito este Abib Harrison Stick. Este eu uso mais para ir mesmo para a praia, para fazer praia, sol, apanhar com sol direito. Porque em stick eu acho que é super fácil e não cola, a areia não cola nada e é mate. Mas bem, no geral, o skincare coreano e SPFs coreanos são os melhores do mundo, do mercado. Melhores tecnologias e certeza que vão encontrar a um preço baixo a melhor textura para vocês. Outra categoria que eu quero falar é os produtos da Soap & Glory. Especificamente os produtos de corpo da Soap & Glory. Eles também têm em make-up e eu já experimentei alguns produtos de make-up que são ótimos. O skincare de rosto também é fixe, mas sinceramente nada nem no skincare nem na make-up me deixou tipo wow, sabem? No entanto, os produtos de corpo, I love. As manteigas corporais são fantásticas. Por acaso neste momento não estou a utilizar nenhuma, mas são manteigas corporais que eu estou sempre a rodar. E quem me segue há um tempo já sabe, eu amo os cheiros, amo a textura. Há mais ricas, há mais em gel, há mais rápida absorção, com mais rastro. Têm cheiros mais tipo florais, mais doces, mais frutados. Há um pouco de tudo. As minhas favoritas é a Righteous Butter e o Sugar Crush. A linha Sugar Crush são as duas que eu mais gosto. Adoro as luções de corpo das mesmas linhas, mas em late. Para o verão são fantásticos, é rápida a absorção. Os esfoliantes também são fantásticos. E, bem, há muito mais produtos. Os géis de banho também são muito bons. E depois tem estes que nunca falham na minha rotina. Por muito que eu experimente outros produtos de pés e mãos, não há nada como estes dois. É que ainda por cima são um boi de baratos. Heal Genius Food Cream, portanto creme de pés e o creme de mãos. Ambos fantásticos. Estes eu tenho sempre na minha rotina. Destes cremes de mãos já tive pelo menos uns 3 ou 4, tanto os grandes como os pequenos. Vocês também têm os tamanhos de viagem, que são fantásticos para ir de viagem. Ou para andarem na carteira. Normalmente compro de 125 mililitros, que é o que me compensa mais. O de pés também é ótimo, 125 mililitros. São tudo produtos. As manteigas corporais andam tipo nos 9€. Estes cremes andam tipo nos 5, 6, 7, 8€. Pá, no geral vocês conseguem encontrar na Primor, na Make a Beauty, são super em conta. Os cheiros são ótimos, as texturas são fantásticas. Eu adoro o packaging também, super pink, girly, cor-de-rosa. E só para glória, na verdade, não falha. Mas agora tem uma nova bolinha, que é uma bolinha mais calmante de noite, que tem tipo lavanda. Que é uma ZZN, não sei o quê. Assim uma cena. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Anyways, tudo deles eu adoro. Também tem a nova linha de Fico, que eu experimentei agora em Londres. Deixei lá no vlog, se quiserem aí ver. Vou deixar aqui o vlog. No geral, super em glória e produtos de corpo são top. Nunca me falham. Amo todos. Depois, skincare de rosto. Eu decidi pôr aqui outra categoria de produtos baratos. Que adoro. Porque eu já tinha metido obviamente skincare de cor-de-rosa no geral. Mas queria pôr para... Queria pôr uma opção aqui mais acessível que nós consigamos encontrar em loja. Porque nem toda a gente se sente confortável em encomendar coisas pela net. E eu compreendo perfeitamente. E nem toda a gente quer esperar. Porque a verdade é que encomendar-se skincare coreano demora sempre duas a três semanas a chegar. É sempre um bocado mais... Praticar a nossa paciência. Então decidi deixar aqui uma categoria de duas marcas que eu adoro. Que há fisicamente tanto nas nossas Cefras como... Bem, na verdade só penso agora na Cefra. Mas bem, são marcas baratas que eu adoro. E que confio. E que já semente é imensa coisa. E que no geral, zero queixas. Da Inkey List e Bioma. Neste momento não estou a utilizar nenhuma. Mas já utilizei muitos produtos da Bioma. Já utilizei o Serum Brightening Serum. O azul com niacinimide ácido hialurônico. É fantástico. Tive umas duas ou três vezes seguidas. O gel creme. A textura em gel cor-de-rosa também é fantástico. O que é que eu já sementei mais deles? Já sementei o cleanser, o amarelo. É fixe. Por acaso, eu estava à espera de um cleanser que fizesse mais espuma. Mas também é muito bem. Não sei. Já sementei. Ah, o creme de olhos. O Deep Puff. Cor de laranja também é fantástico. Agora a minha mortinha para experimentar o Cleansing Balm deles. No geral, a minha marca é em conta. Os packagings são fixos. As embalagens são muito user-friendly. Mesmo para quem não percebe nada de skincare. Eles explicam o que é que cada ingrediente faz. E como incorporar na vossa rotina. Tipo de dia, de noite. E qual é que é o número do passo. É mesmo tipo... Dá mesmo para ser para... Ou para avançados. Ou para pessoas mesmo principiantes de skincare. Os ingredientes são simples. E eles tentam combinar nos sérums, por exemplo, 2 ou 3 ingredientes. Que é para vocês não terem que usar tipo 50 mil sérums diferentes. E complicarem a vossa rotina. Então, acaba por ser simples, barato. Eficaz. Packaging é fixe. Vocês podem comprar os refills. E têm nas séforas fisicamente. E os preços são sempre que em conta. É uma marca que eu adoro. Inkey List. E deem aspas, aspas. Embora, a Inkey List é mais... Cada sérum ou cada produto tem o seu ingrediente. Ou seja, para terem uma coisa mais completa, têm que se calhar ter vários produtos. Portanto, têm um sérum só de ácido diodorónico. Têm um sérum só de niacinamida. Têm um sérum só de colagênio. Têm um sérum só de Q10. Mas continuam a ser produtos fantásticos. Fórmulas incríveis. Os preços são muito, 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 muito baixos. Mas são bons. Na verdade, de Inkey List eu já experimentei ainda mais coisas. O retinal deles é o ótimo. Tanto o de olhos como o de rosto. Já experimentei o ácido diodorónico. A niacinamida. O cleanser de ácido fúlvico. O de ácido diodorónico. O de ácido salicílico. Já experimentei o Q10. Mas, já experimentei o colagênio. Bem, eu podia ficar aqui a tarde inteira. Já experimentei quase tudo da linha e não há nada que eu não gosto. Portanto, deves estas duas opções de skincare barato. Contra-me fisicamente. Que eu também confio e nunca me falha. Mesmo antes de passarmos para a maquilhagem. Tenho que falar destes. Que uma linha barra marca. Cujos desmaquilhantes, para mim, também não têm defeitos. Isto já está a roçar. Ou há uns anos atrás roçava o caro. Cada vez o preço tem baixos mais. Mas, sinto eu. Ou, pelo menos, eu sinto que já em vários sites. Tipo, Lucantastic, Primores, etc. Em que já têm preços mais apelativos. E na Lucantastic, por exemplo, dá para pôr os códigos de desconto. Eu compro montes de vezes isto. Na Lucantastic, com o meu código de desconto. Porque acaba por puxar para mais barato. Então, eu sinto sempre que consigo encontrar estes maquilhantes perto dos 10€. O que eu considero até barato. Portanto, eu decidi incluir nesta lista. Embora lá está. Se forem, por exemplo, a uma farmácia comprar. E está também em farmácias. Já vai ser... Os preços já vão estar mais perto dos 20 e tal euros. Então, acaba por não ser caro. Aqui, eu acho que entra na categoria dos baratos. Mas têm que ser inteligentes, digamos assim. A encontrar os melhores preços. É uma categoria fantástica que é a Bioderma. Os maquilhantes da Bioderma, para mim, são sempre bons. Não há nada que eles façam de mal. As águas micelares são os produtos mais famosos deles. São todos fantásticos. Já experimentei a verde, a rosa. São todas ótimas. Eu uso sempre isto no meu kit. Às vezes tenho para mim pessoal. Outras vezes não. Mas no kit, eu tenho que ter sempre. A água micelar clássica sensível ao H2O é fantástica. Que tira tudo da pele. É daqueles que eu não me sinto desconfortável em não lavar a cara a seguir. São mesmo muito bons. O Cleansing Oil é o que eu tenho estado a utilizar ultimamente. Também é fantástico. Eu ainda assim prefiro um bocadinho mais o da Ionique que vos falei. Mas olhem, está quase ela por ela. Este, obviamente, é mais fácil de comprarem fisicamente. E é ótimo também. Retira tudo, 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 tudo. E o meu dos maquilhantes favoritos de olhos de todo o sempre, aqui não há qualquer competição, é este da Bioderma. É daqueles bifásicos, tipo, tem uma fase em óleo e uma fase em água. Vocês agitam e ele retira com o algodão ou com, tipo, uma microfibra que seja reutilizável. Retira a maquilhagem toda. Este até também tem a vitamina B5, se não me engano, que é para ajudar. Ajuda com os olhos mais sensíveis, utilizadores de lentes de contacto, which is me. E também ajuda, obviamente, a que não, a fortalecer as pestanas e a hidratar as pestanas e que não cajam tanto as pestanas por causa da vitamina B5. Este é tipo da best. Quando eu tenho aqueles, por exemplo, este liquid lipstick, que é daqueles mais difíceis de tirar, este vai ser a única coisa que vai tirar. Porque, tipo, é um, é potente. É aquele óleo mesmo potente, mas sem deixar a pele boioliosa. É top, top, top. No geral, os maquilhantes da Bioderma são ótimos todos. E eu considero, lá está, comprados no sítio certo, são baratos. Mas são fórmulas maravilhosas, que nunca me falham. Ok, vamos passar para a maquilhagem. Primeiro, vamos passar para pincéis. Temos que falar de Real Techniques. Eu tenho vários pincéis baratos que gosto, mas no geral, uma marca que para mim é muito consistente há muitos, muitos anos, é a Real Techniques. Tenho vários kits, desde mais antigos a mais recentes deles. E, pá, acho que são todos ótimos. Este aqui era um kit bem antigo. Eu não tenho aqui todos os pincéis, acho eu. Só trouxe aqui, tipo, 3 copos de pincéis de rosto, mas no geral, pá, quase todos os pincéis da Real Techniques. Este é um dos kits mais recentes que eu comprei. Este aqui também faz parte deste kit, por exemplo. O de olhos, aquele cor-de-rosa, o setting brush, cor-de-rosa, é um dos melhores pincéis para fixar debaixo dos olhos que eu tenho. Os pincéis de lábios também são ótimos, os de olhos também são muito bons. Se querem pincéis baratos e bons, obviamente vocês não conseguem comprar tanta variedade, porque eles, tipo, têm mais kits do que propriamente individuais. Mas, sinceramente, eu confio a 100% em Real Techniques. Adoro que me pincéis todos e lá está, por exemplo, este kit de cor-de-laranja é dos meus dias de curso de maquilhagem, que foi há mais de... acho que foi há 10 anos atrás ou há 11 anos atrás e, portanto, tão fantásticos ainda. Os pêlos duram super bem, lavam bem, não começam, tipo, a cair pêlos por nada. Pá, honestamente, não tem defeitos. Real Techniques é barato, bom, acessível, vocês já têm fisicamente, tipo, até em Wells, desta vida em Primoros e são sempre em conta. Máscaras de pestanas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, cada vez que tenho uma máscara de pestanas da Medellín ou da L'Oreal, eu fico doida a experimentar. Eu acho que eles não têm, praticamente, máscaras de pestanas mais. Deve haver uma ou duas que não são grande cena, mas, no geral, eu acho que a especialidade da L'Oreal e da Medellín são as máscaras de pestanas. Não são só as máscaras de pestanas, mas, acima de tudo, as máscaras de pestanas. Mas eu, de momento, só tenho quatro, mas reparem, eu, de momento, devo ter para aí dez máscaras de pestanas abertas, no máximo, e metade, praticamente, são L'Oreal barra Medellín. A que eu estou a utilizar hoje é a nova, é a Medellín Firework, que saiu agora este mês. Fantástica. A L'Oreal Ash Paradise, é tipo, não falha. L'Oreal Telescopic Lift, esta é a ótima, só tem um problema, borra um bocadinho aqui em cima, mas é, tipo, a única. Esta aqui é a Fossy Surreal, minha também é uma acabagem, nem que tem letras, é ótima também. Há uma branca, que é Curl Bounce, branca e amarela, que eu também amo profundamente. Sky High, é fantástica. Bem, eu nem consigo agora pensar, eu, tipo, eu tenho tantas da Maybelline e da L'Oreal que eu adoro, que eu, sinceramente, eu, tipo, eu nem vos consigo dizer, é mais. A Telescopic, aquela, a clássica, que é, tipo, dourada, eu também amo. Honestamente, eu acho que não há máscaras de pestanas mais da Maybelline nem da L'Oreal. Cada vez mais, não só têm escovas diferentes como fórmulas boas, a duração também está cada vez melhor. Eu acho que destas todas que eu tenho aqui, a única que me borra um bocadinho é esta. Mas depois também dá um efeito fantástico, portanto, olhem, amazing todas. Acho que é quase sempre seguro que quando sair uma máscara de pestanas da L'Oreal ou da Maybelline vai ser bombástica. Ainda falando em L'Oreal e Maybelline, temos que falar das bases deles, porque eu também devo dizer, mais L'Oreal do que Maybelline, eu tenho duas bases da Maybelline que gosto, mas depois já experimentei outras que não achei grande espingarda. Agora, esta da L'Oreal, eu acho que não tenho uma que não goste. Maybelline, posso-vos dizer estas duas, que eu gostei muito. A Maybelline Superstay 24 Hour Skin Tint, a com vitamina C. Eu tenho falado muito desta ultimamente, tem sido o meu must have, é daquelas metalizadas, fininhas, mas com alta duração. Esta eu adoro. E esta também já é a mais antiga, é a Dream Urban Cover, não sei se isto ainda existe, mas é fantástica, porque tem SPF 50, cobertura total, mas é muito, muito ligeira. Estas são as minhas duas da Maybelline que se destacam. Há, por exemplo, algumas da Maybelline que eu não gosto, portanto eu não vou dizer Maybelline só no geral, vou dar estas duas, mas como são companhias tipo irmãs, fazem as duas parte do grupo L'Oreal, eu acho que faz sentido incluí-las juntas. Agora, L'Oreal em si, não há defeitos, não há defeitos. São todas boas da boas. Infallible 24 Hour Fresh Wear, tudo que é linha Infallible então, tipo, imagina, eu tenho todas da Infallible. Já só não tenho a Pro Cover, a Full Cover, porque eu não usava muito porque tinha cobertura a mais, mas eu também a tive e também adorava, em termos de como a pele ficava, até estura tudo, só que como tinha demasiada cobertura, para o que eu normalmente procuro no dia-a-dia, eu acabei por me desfazer dela. Mas, sinceramente, por exemplo, a linha Infallible, tipo, é infalível, está como o nome diz, são todas ótimas, coberturas ótimas. Alguns equipamentos mudam um bocadinho, esta é matte, esta é luminosa, que é a que eu estou a utilizar hoje, esta também é luminosa, não é acetinada, todas elas duram 24 horas e as durações são ótimas. Depois temos esta, para quem quer algo muito, muito subtil, a True Match Blamping Tinted Serum, é tipo um sérum, sérum base com um bocadinho de cobertura, super hidratante, muito ligeiro, com 1% de ácido hialurónico, também é fantástico. No geral, eu acho que a L'Oreal, mais a L'Oreal do que a Maybelline, faz bases fantásticas e tudo o que diz em Fallible eu vou correr comprar, porque é sempre top. Vamos falar de NYX. A NYX tem produtos ótimos que eu adoro, mas eu sinto que para mim o que se destaca na NYX é os produtos de lábios. Eu dei por mim a abrir as minhas gavetas e a pensar, eu tenho, tipo, praticamente todos os produtos de lábios da NYX, tipo, são mesmo muito bons. Eu acho que eles não fazem produtos de lábios maus. Ora, reparem, eu só apanhei os primeiros que estavam nas gavetas. Lápis de lábios, aos anos que eu tenho, é da NYX. Estes foram só os que eu apanhei da minha gaveta, mas eu tenho a certeza que tenho mais. Pelo menos aqui estão 6 lápis de lábios de contorno labial de NYX. Ótimos, super baratos, isto deve custar 5€, eles têm cores que nunca mais acabam, a duração é fantástica. Temos outros batons que eu também gosto imenso. Estes NYX Lingerie Push-Up são de longa duração, são tipo em lápis. Tem um acabamento matte aveludado, mas refrescam nos lábios e então fazem, tipo, aquele efeito plump. Espetacular. Temos os mais antigos, eu já só tenho duas cores dos mais antigos, dos NYX Soft Matte Lip Creams, que isto já tem muitos, muitos anos. Eu na altura tinha todas as cores e mais algumas, neste momento já só tenho duas, que é a cor London e a cor Prague, mas estes eram, tipo, virais. Eram mattes, mattes suaves, que não são liquid lips e que se cagarram. Tipo um veludo matte por cima dos lábios. Ainda tenho estes dois e acho fantásticos. Entretanto, se eu a nova versão, eu para mim isto são as novas versões dos Soft Matte, são os Smooth Whips. A textura é um bocadinho nada mais pesada do que os Soft Matte, mas o packaging é parecido. E a textura também é parecida, tem mil cores. Eu tenho um Reels ou aqui no YouTube um Short a fazer swatch nos meus lábios de todas as cores. São todos ótimos, adoro o cheiro. Os glosses, Butter Glosses, são ótimos, já existem há uns anos e eu adoro. Os novos, Duck Plumps, também são ótimos. Um bocadinho potentes em termos da sensação de picar. São daqueles que tipo, eu não posso aplicar demasiado, eu fico literalmente a arder. Mas, pá, gosto de boé do efeito nos lábios. E têm imensa cor, são glosses extra pigmentados. E ainda tenho um especificamente que adoro, que eu não sei se isto ainda existe, os Liquid Suede Metallics, que são liquid lipsticks de acabamento metálico. São todos ótimos, não há defeitos. Os batons da NYX, no geral, são todos muito, muito bons. A NYX tem vários produtos que eu adoro, reparem, tenho imensos produtos de pele deles que amo. Mas, no geral, para mim, o que se destaca... Ah, e o óleo da... Os Fat Lip Oils da NYX também são ótimos. Eu tenho especificamente esta cor bronze, que eu uso imenso. Ele está a separar, porque já não tem muito. Então, ele depois começa a separar o brilho, o óleo, o gloss e tudo. Mas, pá, os Fat Lip Oils também são fantásticos. Portanto, olhem, acho que não tem a ir mais nada. São ótimos todos. Amo NYX, no geral, mas produtos de lábios são, para mim, aquele destaque que nunca se falha. E ainda em produtos de lábios, temos que falar do que eu tenho nos meus lábios. Este aqui, vocês já sabem o que é que vai acontecer, não sabem? São os Maybelline Matte Inks e os Vinyl Inks. Eu amo. Neste momento, falta-me aqui um, que eu emprestei, mas vocês já me ouviram falar muitas de vezes dos Super Stay Matte Inks. Super Stay, mais uma vez, é uma daquelas linhas que eu fico doida. Agarra o lábio, tipo Lapa, e deixa-nos o lábio completamente mato, alta cobertura e é daqueles que não transferem. Vocês dão um beijo, não transferem, não saem. Põe o homem tudo, isto não sai o dia inteiro. Demora boé, secar, mas vale a pena. E tem, da mesma linha, só que com um acabamento mais brilhante, os Vinyl Inks, que é o que eu estou a usar hoje. Eu estou a utilizar este tom vermelho, o Royal. Mas eu tenho várias cores. Ainda me falta aqui uma, que estes, eu emprestei um nude. Quer queiram o acabamento mate, quer queiram o acabamento brilhante, os Super Stay Vinyl Inks, não me falham. Depois, tenho que falar de duas marcas, no geral, cujas coisas, para mim, não têm defeitos. Reparem, eu só tenho pena que são marcas de mais difícil acesso aqui em Portugal, se eu não me preencomenda. A primeira marca é Colourpop. Vocês já me seguem aqui há um tempo, sabem que eu já comprei mil coisas no Colourpop. Eu comprava sempre que havia o free shipping, mas não ficava preso na alfanga. Mas a partir de X valor, apenas eu encomendava sempre abaixo dos 36€. Estava há uns anos atrás, quem me segue há mais tempo sabe disto. Sempre que chegava a altura do free shipping, era uma loucura. Colourpop tem produtos que eu amo profundamente, os liquid lipsticks eram muito ótimos, não sei se ainda os fazem. Os lápis de lábios são fantásticos, as bases são boas, o pó de rosto solto é fantástico. Acima de tudo, as paletas, as paletas do Colourpop têm os temas mais bonitos, os packagings mais fixos. A coleção do Harry Potter da Colourpop foi das melhores coisas que eu alguma vez tive. Tipo, amei o packaging, o tema, as cores, tudo. As texturas são ótimas. Colourpop é uma marca que, no geral, se tiverem a oportunidade, eu aconselho vivemente. E queria mesmo por aqui, se comprarem para Portugal, têm que pegar alfândega. E é todo um filme, e os portos não são baratos porque vem dos Estados Unidos. Mas se vocês tiverem alguma oportunidade de comprar quanto forem aos Estados Unidos, é uma marca que eu aconselho vivamente. E depois tem outra marca que era complicada, agora já é mais fácil de recomendar para Portugal, que é a Elf. A Elf também não tem praticamente produtos maus. A Elf é um bocadinho diferente na Colourpop, no sentido em que é mais dupes. Portanto, vocês querem dupes. A Elf, no geral, tem dupes fantásticos das marcas mais caras. Não tem tanta variedade, tipo, de sua própria marca. Por exemplo, a Colourpop tem paletas de olhos fantásticas. E eu acho que deve ser das marcas baratas que, para mim, têm a melhor panóplia de paletas de olhos. E a melhor fórmula. A Elf não tem praticamente paletas de olhos. Não tem grande opção nesse aspecto. Mas se vocês querem produtos de rosto ou dupes de vários produtos mais caros, a Elf, no geral, é pá, obviamente há muitas marcas que fazem dupes, tipo a W7 também faz, a Makeup Revolution. Há imensas marcas a fazerem dupes hoje em dia. Mas, é assim, eu acho que de todas a mais consistente para mim, do que eu experimentei, é a Elf. Portanto, outra marca que normalmente não me falha, super barata e que eu queria deixar aqui em destaque, é a Elf. A Elf, vocês podem comprar no Beauty Bay. E não para na alfândega nem nada, vem, tipo, da Europa. Até acho que vem do UK, mas tem um armazém na Europa. Vem parar a Portugal, só tem que pagar os portos e etc, mais nada. Eu tenho um vídeo mais recente a experimentar, tipo, full face Elf. Portanto, eu vou pôr esse vídeo aqui. Tem lá imensos produtos que eu experimentei e que adoro. Não tem tanta variedade a estar com uma Colourpop. São um bocado diferentes, se me perguntarem, eu prefiro a Colourpop. Mas pronto, o acesso é muito diferente. São marcas com políticas muito diferentes. A Colourpop é mais, tipo, criativa, original, digamos assim. E a Elf é mais, tipo, copiar. Mas, bem, são duas marcas que, no geral, eu... Tudo o que eu compro deles é ótimo e eu aconselho vivamente. Duas paletas. Aliás, esta marca, no geral, a Corazona, tem paletas de rosto... De olhos, desculpem, de olhos. Muito boas. Vocês encontram... É tudo muito em conta. Vocês têm na Make Beauty. Eu já experimentei várias paletas da Corazona que gosto muito. No entanto, as que se destacam mais para mim são as Influences, com a nossa querida Lily Makes. A influenciadora portuguesa, ela fez primeiro a Influences clássica. Esta aqui, que é uma paleta de neutros, pode ir à via. Tem uma fórmula fantástica. As metálicas são incríveis, as mattes também. Tem umas dual chrome muito, muito giras. São muito boas. O packaging é minimalista, fininho. Não tem um espelho, mas está-se bem, porque também pagam, sei lá, 11€, 12€. É por aí. É, tipo, super em conta. As cores são ótimas. Está uma paleta de neutros perfeita. E depois, a segunda, que é a que eu ainda gosto mais, a Influences Volume 2. Mesmo estilo. Um bocadinho mais clara por fora, mas por dentro tem nudos um bocadinho mais frios. Vocês virem lá do lado. A primeira são nudos mais quentes. A segunda são nudos mais frios. Na segunda, vocês têm uma coisa que eu adoro, que têm tipo um glitter prensado, que é Exquisite, que eu gosto imenso. Mas conseguem ver aqui lá do lado. Esta é a primeira, são mais quentes. Esta é a segunda, um bocadinho mais fria. E têm aqui o Exquisite, que é o glitter prensado. Estas fórmulas parecem fórmulas caras, mas são fórmulas baratas. As cores são fantásticas. E no geral, no geral, a Corazona tem sombras muito boas. Tem produtos que... Tipo, outros produtos de outras categorias, mas no geral, as sombras são todas muito boas. Tem outras paletas da Corazona, gosto muito, mas estas destacam-se por serem as que eu mais gosto e as que eu mais recomendo para o dia-a-dia, que são um preço super em conta e que não me falham. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Mais uma vez, quero saber aí embaixo nos comentários se gostariam que eu fizesse mais algum destes, destas categorias de produtos que não me falham. Posso fazer, tipo, sequência 2 e 3 de luxo ou baratos, porque eu acho que, tipo, tenho pano para mangas. Posso fazer muito mais destes vídeos, mas espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quer saber mais nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos, concordam, não concordam, contem-me os vossos favoritos. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.